Olá pessoal, tudo bem? Eu tô lendo o noticiário de hoje, eu tô com as dúvidas aqui que vocês podem me ajudar a resolver. Eu queria saber que horas vai ser postado o tweet do comandante do exército, também, claro, sempre com a ajuda do alto comando, ameaçando o STJ, o Superior Tribunal de Justiça e o presidente Bolsonaro por terem enterrado as rachadinhas da dupla Flávio e Queiroz. E as manifestações para o domingo já estão marcadas? E vocês sabem se aqueles helicópteros das emissoras de televisão, de rádio, estarão lá chamando a população e atiçando desde as sete da manhã? É isso. Obrigado, valeu. Aguardo a resposta, hein? Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos físicos? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada esta coletiva de imprensa.